E o tema de hoje, nós estamos falando sobre as viagens missionárias de Paulo, né? A nossa série. E vamos hoje falar um pouco mais a fundo sobre a jornada e falar sobre a circuncisão. Com a gente, mais uma vez, Bispo Betão. Xaulão Adonai, todo mundo aí preparado. Vamos então falar lá o fundo de circuncisão. Porque circuncisão não pode ser muito superficial, né? É verdade. Circuncisão é o fundo. Então, aproveite aí suas dúvidas sobre circuncisão, judaísmo, essas situações todas. Vai ligando e participando, porque nós vamos hoje explicar o que a palavra de Deus tem como realidade. Sempre o nosso foco é realidade. Usos e costumes acabam deixando a religião pesada. O senhor veio mostrar que todos os atos da religião são, na verdade, nele, realidade. Verdade. Perfeito, né? As coisas que hoje acontecem, o Antigo Testamento é sombra do que viria. E é isso que nós vamos tratar em toda essa caminhada nossa aqui no CEAR, o Escola de Profetas. Bom, nós falamos, né? Na última aula, nós fizemos aí toda uma explanação, o retorno final, né? Finalizando a nossa viagem ali em Antioquia. Veja aí no mapa, né? Só para recordar. Então, tá aí, depois de eles saírem ali da Ásia Menor, de Pérgio, eles foram diretamente para Antioquia. Então, via um mar, mar Mediterrâneo, chegaram até Antioquia. E, obviamente, chegando lá, traziam as grandes novidades de tudo que havia acontecido, mas esperavam também eles alguns conflitos, né? Parece que os apóstolos já estavam como que, entre aspas, predestinados a conflitos. Obviamente, todo mundo que é meio que pioneiro tem que quebrar estruturas, romper barreiras. E era essa a função dos apóstolos, porque eles tinham um fundamento. Então, vamos, então, agora, dar início ao nosso programa de hoje, falando sobre circuncisão. Vamos ver aí Atos 15, versículo 3, que diz assim. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria. E, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Então, veja aí no mapa, depois de chegarem em Antioquia, eles agora estavam indo em caminho de Jerusalém. E o que será que os esperava em Jerusalém? Bom, já no caminho, já tinham coisas que estavam aguardando eles. E o que que estavam aguardando? Vamos abrir em Atos 15, versículo 1, que narra sobre isso. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E agora, versículo 5. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Bom, Bispetão, o que que é a circuncisão? Então, você vê que é interessante que a objeção que eles faziam, é a objeção tentando dizer, ó, a salvação está ligada à circuncisão. Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Se você não se circuncidar, não pode ser salvo. Quando, na verdade, o judaísmo não esperava a salvação. É. Quando veio Jesus anunciando a salvação, porque o Messias traz a salvação, o judaísmo queria seguir as suas leis, continuar com a sua tradição, se diferenciar pela sua tradição e morria por aí. Não tinha outra esperança. Eles se tinham como eleitos já garantidos, né? Garantidos. Eles não achavam que estavam ameaçados em nada e nem que o propósito de Deus, na revelação do próprio Deus, iria adiante. Imagina a revelação do Pai? Foi uma coisa muito forte, né? Porque você não tem esse contexto de Pai no Antigo Testamento. Jesus falou assim, ó, Deus é o meu Pai. Ele falou, o quê? Esse cara é filho de Deus. Então, quando ele vem colocando a circuncisão, duas grandes instituições do judaísmo, circuncisão e o sábado. E as duas, Jesus veio combater dizendo qual que era a realidade. Então, a circuncisão no alto físico é a corta do prepúcio, tira o prepúcio da carne do menino, do membro, do pênis, corta o prepúcio com oito dias. Oito é o número do novo ciclo. Então, o oitavo dia era circuncidado declarando que ele tinha uma limpeza cerimonial. Até os dias de hoje, o judaísmo observa a circuncisão. As crianças são circuncidadas. Até uma situação médica hoje que diz, olha, é uma limpeza do prepúcio, a eliminação do prepúcio é uma limpeza para o pênis. Então, isso aí acaba sendo uma situação médica. Mas, naquele tempo, e até as pessoas que viam ao judaísmo eram circuncidadas, eram gentios. Olha, se você não é circuncidado, é aquela história. Então, você não faz parte, ou porque não nasceu, ou porque não submeteu a isso. Eles eram até chamados prosélitos de justiça, se não me engano, né? Os prosélitos eram justamente aqueles que não tinham a marca de nascença. Agora, entre nós, bispo, essa marca para um bebê de oito dias, para um adulto, era uma marca forte para o adulto. É doloroso, né? Porque você sofre uma segunda... Frio, não tinha injeção, não tinha anestesia, né? E faca de pedra. Faca de pedra afiada, cortava ali, porque era um sinal espiritual muito forte. Assim como o sábado, o sinal da limpeza. Porque as pessoas pensam assim, né? A carne, quando se fala carne, logo se pensa em sexo, né? A carne, os pecados da carne. Mas o que Deus quer mostrar com a questão da circuncisão? Que a semente é santa. A semente é a palavra, e a semente, o próprio sêmen, tem um significado espiritual, muito importante, da geração, da transformação, da continuidade. Então, o Senhor, ele está santificando a semente, trazendo a circuncisão. E dizendo depois que a circuncisão que ele esperava, a circuncisão de Cristo, é a circuncisão no nosso coração. Então, ele aplicou a circuncisão física ao aspecto fundamental, que é o aspecto espiritual. É a realidade da circuncisão que os judeus totalmente desprezaram. Verdade. Então, vamos ver, né? Quando ela foi instituída, vamos ver aí, Gênesis 19, 17, versículo 9, diz assim. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E o versículo 10, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. E é interessante que é um diferencial, né? Porque naquela época, uma, não havia o costume. Sim. Mas então, o Senhor falou, esse vai ser o diferencial. É, ele falou isso a Abraão, depois que Abraão tinha gerado Ismael. Então, você vê que de Gênesis 12, onde Abraão é chamado com 75 anos, até Gênesis 16, ele tem ali 86 anos, quando ele gera Ismael. Então, 75 e 86, passam 11 anos, tem capítulo 12, 13, 14, 15, e o 16 inteiro. Quando ele gera Ismael, acabou, Deus ficou em silêncio com ele. Verdade. Aí você pega o primeiro versículo do capítulo 17. Era Abraão, da idade de 99 anos, o Senhor apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, a minha presença é perfeito, e deu aí a lei da circuncisão. Ué, se dos 75 e 86, tem cinco capítulos, depois não tem nenhum versículo por 13 anos, sem nenhum versículo. Por que 13? Porque 13 é a idade da circuncisão. Olha que louco. Então, com 13 anos, então Ismael com 13 anos, eu falo, Ismael, já está fora. Você vai se circuncidar, porque a tua semente vai ser santa. A tua semente não vai ser contaminada como foi Ismael, como foi Agar. Então, é um ato muito importante da santificação da semente, da preservação do que veria a ser em Jesus, da genealogia de Jesus, que estaria exatamente em Abraão. Amém. E a gente percebe que esse diferencial, hoje, nós não temos, vamos dizer, esse diferencial, falando em termos de espírito, mas a realidade é que não há um desprezo, né? De maneira nenhuma a gente vai julgar aqueles que fazem. Mas a gente vê, pelo relato do apóstolo Paulo, o quanto ele, que era circuncidado, ele tanto valoriza como também ele mostra que existem hoje coisas superiores. Romanos capítulo 3, versículo 1, fala sobre isso. Ele diz assim, qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, nós vemos, né, nesse caso, Bisbertão, que não há um desprezo por aquilo que eles falam. Vejam que ele até valoriza a condição de ser um judeu, mas, de repente, se não se tornou mais eficiente, né? Perdeu a eficiência, né, o circuncisão na carne. Porque, assim, você tem a sombra. Quando vem a luz, o que faz a ver com a sombra? Então, a circuncisão. A circuncisão física era a figura de uma realidade espiritual. E quando vem a realidade, eu tenho que ter os dois, porque a sombra mostra que há um objeto. Há um objeto, mas o objeto não foi revelado, por isso que é sombra, né? Você vê o teu objeto, bota a luz, gira uma sombra. A luz e o objeto geram a sombra. A hora que vem a luz total, aquele objeto é revelado. Então, eu fico com o objeto. Mas a sombra, ela vai existir referente ao objeto. Então, a circuncisão, o sábado, todas as coisas, elas existem. Só que elas têm uma referência da realidade espiritual. Quando vem Jesus e diz, a circuncisão é do coração. Eu vou tirar o prepúcio do vosso coração. Eu vou limpar a sua vida. Aí você vai entender, uau, então era isso. É a semente que cai no nosso coração, que é a terra, que está limpa agora, para poder gerar o fruto. Então, eu tenho a realidade do porquê da circuncisão. Agora, quem não tem a realidade, fica só com a prática. Aquela prática ficou morta e se tornou, então, uma ostentação. Olha, eu tenho. Tem porquê? Nem sabe dizer o que se refere. A circuncisão se refere à pureza. Se refere a um coração limpo. Se refere a uma aliança. Agora, quando vem a aliança e cumprimento em Cristo, você não tem Cristo, o que você ficou? Ficou com a caixinha, né? Aqui está a caixa do diamante. Deixa eu abrir. É, não, vidrinho eu joguei fora. Não, vidrinho era o diamante. Ficou só com a caixinha. Então, a religião ficou só com a aparência. Perdeu a essência. Então, nós dois, nós temos os dois. Temos a essência e temos na aparência, que a aparência é a essência, como o ato profético que falamos ontem. O ato profético está lá. A mesuzá está lá. O símbolo profético está lá. Mas isso se refere a Cristo. Temos os dois. A realidade e a expressão. É, e inclusive nós percebemos que na época de Jesus, esse discurso até meio que triunfalista dos judeus, principalmente os fariseus, essa ostentação era algo real, que ficou muito mais forte do que isso que nós colocamos. No livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidades, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então a gente percebe aí que ele já narra, né, porque estavam chegando de uma viagem maravilhosa, tanto Barnabé como Paulo, contando os testemunhos, já tem gente esperando eles lá para proibir a todos que não deixem de fazer a circuncisão. Então, gentil, você vai também ter que ser cortado na carne. Então vejam que não tem nada a ver, e o apóstolo Paulo é bem categórico em relação a isso, né, é mais uma ostentação do que verdadeiramente aquilo que há no Espírito. É, porque você ter a sombra e não ter a luz, né, você ter só a caixinha e não ter o diamante, não adianta. Então você tem uma ostentação, e a religião é isso, a religião foi esvaziada. Imagina se Paulo voltasse hoje para as catedrais, ó, a Igreja de São Paulo, o que eu tenho a ver com isso, meu? Igreja de São Pedro, imagina São Pedro na Basílica, o que eu tenho a ver com isso? É, porque se distanciou da essência daquilo que ele foi. Então a religião produziu o distanciamento, mas Paulo explicou, há uma realidade espiritual, que é o texto justamente de Romanos 2,29, né? É, vamos ver esse texto, que diz assim, Então aí confirmando, né, o quanto o apóstolo Paulo, inclusive, ele era um judeu circuncidado. Sim, circuncidado, o oitavo dia, tribo de Benjamin, todo pedigree. Não, dos melhores, né? Dos melhores. Só que ele vai dizer, escuta, eu tenho a realidade e tenho a marca física, agora, você tem que transmitir a realidade. Impor uma marca física sem realidade não vai existir. Então ficou muito claro que aos judeus continuariam os dois, e aos gentios continuariam a realidade. E ele tem um momento, bispo, que fala sobre a falsa circuncisão. Além da circuncisão, existe a falsa circuncisão, o que seria? É interessante, porque a falsa circuncisão são aqueles que só têm a circuncisão da carne, que estão negando a eficácia da circuncisão, que é o seu coração está cortado, você ter limpeza no seu coração. Por isso, ele fala que tantos cães, os maus obreiros, a falsa circuncisão, são aqueles que tinham, na verdade, apenas a aparência e não a essência. Então, olha, aparência e essência vão juntos, porque você sempre vai ter uma aparência. Agora, a tua aparência é oco dentro ou você tem uma realidade? O que você carrega? Você carrega uma arca vazia? Então, é hoje. O que a religião virou? A religião virou uma grande estrutura carregando nada, né? Aquela carreta enorme, trânsito parado, o que ele está carregando? Não, tem dois alfinetes ali em cima da carreta, você fala, meu Deus do céu, 18 metros de truck para carregar um alfinete, né? Isso não é nada, isso você põe no bolso. Então, a religião virou uma grande aparência sem essência. Por isso, Paulo vai e denuncia aqueles que estão na aparência, que querem um ritual exterior, que querem um cumprimento de situações exteriores e não tem realidade. Apostólico é a realidade, é a essência. É o trigo e o joio, né? Você nunca comeu um pão de joio, né? Então, não precisa nem proibir. Ó, você é proibido de comer pão de joio. Ok. Não existe pão de joio, né? O joio é só aparência. Não tem o grão, não tem o trigo, não tem a essência. Nunca vai acontecer. Por isso que esses são os cães, ele é pesado. Ele é, ele é pesado, ele fala cães mesmo, é um termo pesado. Ele é pesado com isso, porque ele diz, você não tem essência, mas nós temos no Espírito a circuncisão e não nos gloriamos. Agora vem de Deus que diz, olha, esse tem limpeza. E é por essa limpeza que você vai ser reconhecido. Pela tua experiência, pela essência da sua vida, é que Deus vai te honrar. E essa é a nossa grande alegria, sermos autênticos, genuínos, originais. O apostólico é assim. E com todo respeito, né? O apóstolo Estevão foi aquele que Deus concedeu como Paulo, né? É como Paulo, um pioneiro. Paulo foi um pioneiro e levou essa obra toda. O apóstolo Estevão foi pioneiro. Depois do apóstolo Estevão, mudou-se a maneira de louvar, a maneira de pregar, as mulheres no altar. Tudo isso não existia. Verdade. Então, ele foi pioneiro. Agora, quem vem atrás? Quem vem atrás, mantém a essência. Fica só na aparência. Ah, vou colocar a mulher lá, então tudo bem. Não. Tem que ter essência. Ah, vou colocar o louvor lá e tudo bem. Como ele falou ontem, no encerramento do jejum. Vamos louvar com a alma do poeta. Aleluia. Glória a Deus, né? Porque eu também sou dessa. Vamos louvar uma essência, né? Apaga a luz e entra aí no... Aleluia. Meu irmão, eu sou da circuncisão de Cristo, viu? É bem. E, assim, o que é interessante também é que o apóstolo Paulo, ele não desvaloriza o que ele recebeu. Ele só não queria colocar o jugo sobre os gentios, que não tinham nem aquela tradição e nem tinham esse lado, vamos dizer assim, da necessidade, né? Vemos, Filipe, esses três, três, que ele deixa, ele aborda esse lado. Então, nós não estamos desprezando. Veja, porque nós é que somos a circuncisão. Nós adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. E quando ele fala sobre a circuncisão, ele tem as duas, né? Porque ele tem na carne, que é, obviamente, algo que era uma marca para os judeus espiritualmente, sem desprezar, era o costume deles. E ele tem o outro lado também, que é aquele que tem a circuncisão no coração e espírito, né? Que realmente nasceu de novo e tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não é verdade? Agora, nós vemos que esse costume era um costume muito forte dos judeus terem a circuncisão em si. Tudo bem, mas será que era tão forte assim a ponto deles proibirem, Bispo Betão? Será que era difícil eles entenderem isso? Ou você acha que já alguns já ajudaram? Paulo, não, vamos com você, vamos aí, os gentios podem. Como é que se acha que era aquele momento? Não, tanto é que o próprio Pedro ficou em cima do muro. Isso, é. Pedro ficou em cima do muro, não, ó, então eu tô com eles aqui, agora eu não tô com eles ali. Não ficou claro o que que era a realidade e o que que era a aparência. Não ficou claro. Paulo teve muita clareza. É verdade. Então, Paulo enxergou o que era a sombra e o que era a luz. Então, Pedro ficou naquela insistência, né? Mata e come, né, pegadinha, né, não vou comer não. Nunca comi coisa impura. Então, ele não conseguia entender que a abrangência da graça, que a abrangência do poder de Deus, que a salvação, ou como o apóstolo diz, o evangelho que eu creio. Eu tava pensando no caminho aqui, já fiz 12 lições do evangelho que eu creio. Acho que é um tempo que a gente deve abordar. O evangelho que eu creio. Nós temos o evangelho que nós cremos, né? Da salvação de todos, da aliança, da prosperidade. O evangelho que nós cremos. Porque as pessoas pegam um evangelho de letra e dizem, ah, então o evangelho é uma historinha que Jesus, meu rei na cruz, fica chorando, ai, tá vindo de Jesus, pobrezinho, nasceu em Belém, ai, tá sofrendo ali naquela cruz. Esse evangelho é da aparência. Não traduz a realidade. Então, a realidade é Cristo. Agora, Paulo, ele foi muito claro. Ele foi claro no seu comportamento. Pedro, os outros ficaram meio assim, né? Sem saber como lidar com as duas situações. É, agora imagino a cara de Pedro, né? Porque, Pedrão. Desde o início com Jesus. Paulo, ele é gerado fora do tempo, né? Do tempo dos apóstolos. E, de repente, ele fala que o resistiu face a face porque se tornou inconveniente. Eu imagino o apóstolo Paulo dando uma dura em Pedro porque ele foi inconveniente, né? A respeito desse preconceito com os gentios, né? Infelizmente, Pedro se limitou. Se limitou, realmente, na letra e não conseguiu avançar. Não teve liberdade. Essa liberdade que o apóstolo tem, que o espírito apostólico traz, traz a você liberdade. Agora, quando você fica restrito por condicionamentos humanos, por imposições humanas, você não vai avançar. A mistura não avança. Nós não temos mistura. Nós temos a essência e a expressão. Então, nós temos uma marca muito clara daquilo que Deus nos deu. E temos como precioso aquilo que Deus nos deu. E não julgamos as coisas segundo a aparência. Nós temos que olhar a essência. Então, quem tinha a essência, continuou. Agora, os outros que não conseguiram ter essa essência, ficaram por aí. Depois, o próprio Pedro reconheceu. Olha, Paulo tem muita revelação. Ele realmente recebeu muito de Deus. Porque ele aplicou todo o judaísmo para a prática. Tanto é que os judeus, hoje, eles não são tão contra Jesus. Mas contra Paulo, eles não querem nem ouvir. Porque Paulo é o grande inimigo da religião judaica. Porque Paulo foi lá e liquidou do A ao Z, dizendo qual é a realidade. Agora, Paulo, Deus colocou certo. Ele se converteu a caminho de Damasco. Se fosse na volta, se fosse de Damasco para Jerusalém, ele era diácono até hoje. Não deixou ele crescer. Não, Paulo, fica aqui. Não, não estou entendendo. Deus pegou Paulo, levou lá para Damasco. 14 anos na Arábia. Depois, quando ele vem para Jerusalém, já passou muito tempo. Ele tinha experiências. Ele tinha credenciais. Isso é a bênção. Deus quer trazer coisas novas. O sistema quer abafar. A religião quer realmente pesar. Mas o apostolo que está em você, ele vai realmente fazer uma efervescência e vai ganhar. Vai levedar. Mas no sentido positivo, né? Então, aquilo que Deus deu ao apóstolo Estevam é muito precioso. A liberdade. A autenticidade. Ser genuíno. Isso é muito precioso. E os apóstolos que vieram daí, nesse nosso tempo, deviam reconhecer isso. Para continuar sendo autêntico e genuíno. Ainda que na sua diversidade. A diversidade está prescrita. O que não está admissível é a divisão. É verdade. E a gente percebe que a religiosidade, ela tem esse lado, né? Primeiro, segregar um grupo. E outro, trazer a divisão. Então, Colossenses 4, 11, fala até desse momento do apóstolo Paulo. Diz assim, E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Então, a gente percebe o quanto a tradição, o quanto a religiosidade, ela é terrível, né? De você romper, né? Essa malignidade que muitas vezes impede do crescimento do reino. E a gente percebe que isso, infelizmente, ainda tem um pouco, né? Vamos dizer, desse ranço em meio ao evangelho. Tema que o nome de Jesus vai cair por terra. Agora, Bispo Betão, você morou em Israel. E você conviveu lá bem com a cultura dos judeus. Lá na terra deles. Você acha que há uma resistência por parte deles em relação aos que são incircuncisos? Como é que é hoje isso? Não, a resistência existe, mas hoje é interessante, né? O que Deus tem feito atualmente, né? Havia resistência entre os judeus messiânicos. Que são judeus, continuam judeus, mas recebem a Jesus, reconhece Yeshua Rabashiar. Reconhece que Jesus é o Messias. Então, o próprio pessoal do Obed-edom, né? Do Ed-Chashmoná, que foram pioneiros nessa disposição, né? Na década de 70, olha só que louco, né? Deus levou lá muita perseguição, querendo expulsá-los da Terra Santa. Mas eles se mantiveram ali e conseguiram provar que o que eles creem não é incompatível com o resto. E o que Paulo está dizendo? Que os judeus receberam uma herança que agora é para todos. Agora, quando você vai a Israel, a pessoa fala assim, não, ah, você é do que para todos, não. Você tem que ser da raiz. Se você é da raiz, então nós não reconhecemos vocês. Então existe mesmo um preconceito. E no final, o preconceito que eles sofreram, que os judeus sofrem no mundo inteiro, é em função dessa resistência. Isso é uma situação de uma habilitação. Você que entende o mundo espiritual e entende o que é habilitação, você vê, quando você tem uma resistência em levar o que Deus te deu, então você também sofre aquela discriminação por essa situação. É, o que eu coloquei, né? Porque a pessoa segrega aquilo que ela quer viver e ela causa uma divisão em relação aos outros, né? Que gera o preconceito. E você estava falando de raiz. Vamos agora à raiz da palavra. E no raiz da palavra, bispo Bertão, hoje nós temos aí duas palavras. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a diferença que existe do termo Yavé e o termo Elohim. É interessante o seguinte, né? Gênesis 1. Gênesis 1 são sete palavras, né? E ali está Elohim, né? No princípio, Bereshit, Bará, criou, Elohim, o Deus. A palavra Im, o sufixo Im, em hebraico, é Yudmem, significa o plural. Elohim, Serafim, Querubim, o plural. Então a pessoa fala assim, mas no princípio criou deuses? Tem deuses ali? Porque El, no singular, é o nome de Deus aplicado aos nossos nomes. Dani, El, juiz de Deus. Samuel, o que houve a Deus. E também Ia, aplicado a Deus, aos nomes. Emías, consolo de Deus. Isaia, salvação de Deus. Tanto El quanto Ia. Do El eu tenho o Elohim, plural. E do Iavé eu tenho o Ia. Aí você pega um nome. El, Ia. É Elias. Então Elias tem os dois. Por isso Elias é o Senhor, é Deus. Na tradução, quando aparece Senhor, então é Iavé. Quando aparece Deus, é apenas Elohim. Só que o termo Elohim também aparece para anjos. Então há uma situação. São anjos, é Deus. É a própria revelação de Deus. Deus é o único para sempre. E na revelação, então no texto, por exemplo, de Zípora, é muito interessante, né? Porque Zípora, quando vê a circuncisão, fala assim para Moisés, você é sanguinário, né? Então o Senhor vai te matar. Quando na verdade ela enxergava apenas que a situação do nível dela, ela não conseguia enxergar um Deus que não o ia matar. Por causa daquela questão da aliança, por causa daquela circuncisão. Então ela foi dura com Moisés e Moisés não morreu, né? Aliás, não morreu mesmo. O corpo dele foi, ele não morreu. Então, aquela sentença, né? De que o Senhor vai matar Moisés porque ele era sanguinário, por causa da circuncisão, aquilo era uma aliança. Moisés estava totalmente descaracterizado. Agora, é muito claro na Bíblia que é uma revelação progressiva de Deus. E o termo que mais aparece, o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Senhor Deus, é Jeová Elohim, Jeová Elohim, Jeová Elohim. E quando é citado sois deuses no Novo Testamento que faz a menção... Do Salmo 39, né? Porque é justamente da questão dos anjos, né? Então, o que é o homem? O homem foi criado um pouco menor que Elohim, que anjos, mas de glória e honra e coroaste. Então, é interessante que a comparação do homem, o homem foi criado menor do que deuses, não, menor que os anjos. Então, nós somos menores que os anjos. Os anjos caíram, mas nós, que não vamos cair, somos os vencedores. Para o quê? Para julgar os anjos. Porque onde está a justiça de Deus? Quando alguém criado menor produz um resultado maior, está julgando o maior que caiu no resultado menor. Então, por causa da lógica da justiça de Deus, o homem vencedor vai julgar aos anjos, vai julgar aos Elohim, aqueles que são os anjos caídos. Porque eles foram feitos com o poder, mas retiveram a glória de Deus. Então, é muito interessante você entender que o que Deus espera de você é que você, mesmo sendo menor, tenha resultados maiores na sua vida. Resultados poderosos. Tanto da circuncisão, que é a limpeza, quanto do sábado, que é o descanso. E por isso, o texto de João 7,23 é maravilhoso porque diz que Jesus, ele fala assim, olha, no sábado, você faz a circuncisão e você está culpando a mim mesmo, a Jesus, de ter curado um homem no sábado. Então, as duas coisas estão ligadas. Tanto a circuncisão quanto o sábado, as duas grandes referências da religião judaica foram por Jesus colocadas em perspectivas. O sábado é a pessoa de Jesus, não é o dia. A circuncisão é uma experiência de limpeza no seu espírito, pelo seu coração, pela palavra e pela pessoa de Jesus. Por isso, Jesus, ele matou essa história e Paulo pegou a realidade e disse, olha, você tem que ter a circuncisão do seu coração, você tem que ter o sábado, vai viver no descanso de Jesus. Os judeus não aceitaram.